E a Câmara de Vereadores de Arasatuba aprovou ontem à noite um projeto de lei da Prefeitura que regulamenta o funcionamento de trailers, quiosques, bancas e jornais de revistas em áreas públicas da cidade. Veja só. O texto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Desde o início do ano, 23 trailers terceirizados e inativos foram retirados de espaços públicos de Arasatuba, no Noroeste Paulista. A nova lei suspende a retirada dos 64 pontos restantes na cidade. Só vai sair do local quem não se adequar às novas regras. Uma delas é a participação no processo de chamamento público, uma espécie de licitação simplificada, com menor concorrência. Outra novidade é que agora existem três modelos de quiosques com opções mais baratas que o único modelo proposto no texto original. Além disso, um sistema de pontuação foi criado. Quem já possui trailer vai receber mais pontos na hora de concorrer pelo espaço. Além do que o projeto iniciado é de 65 metros, hoje vai ter um menor e um intermediário. Então esse seria o maior de 65 metros, ficando mais acessível para os trailers. O uso da área pública por trailers, quiosques e bancas em Arasatuba já está sendo discutido há quase 10 anos. Até uma comissão foi criada na Câmara para debater o assunto. Em dois anos de trabalho, um anteprojeto foi criado e enviado para o Executivo. O novo texto contemplou a maioria das sugestões da comissão, que foi autora da única proposta de emenda ao projeto aprovada pela Casa e que proíbe o aluguel dos espaços por terceiros. Para não virar um comércio, para não virar um negócio de trocas e barganhas. Então a pessoa que tem o trailer vai ter que trabalhar nele, ou com a sua família, ou poder repassar com a família. No ano passado, o Ministério Público moveu uma ação exigindo a readequação dos pontos de venda. A Prefeitura teve 90 dias para encontrar uma solução para o impasse. E de acordo com o governo, as solicitações do MP foram atendidas com um novo texto. Foram atendidos, e a previsão é com essa lei, que possa estar aí dando uma regulamentação no uso dessas áreas públicas. E padronizando todo tipo de comércio nessas áreas. As regras do chamamento público, além dos locais e padrão dos novos quiosques, só vão ser definidos depois que a lei for regulamentada. O que deve acontecer no prazo de 90 dias, a partir da data em que a lei for sancionada pelo prefeito. Parte para um outro momento que é a questão do decreto para poder regulamentar os novos padrões. Como que vai funcionar, como que vai ser agora esses novos estabelecimentos aí que a Prefeitura vai determinar. Penso que é um grande avanço, mas que não terminou ainda porque, na hora que for determinadas essas novas regras, vai ter um período para que os comerciantes que hoje já ocupam esses espaços, para poder se adequar.